Para que uma sociedade se desenvolva, são necessários serviços básicos, como educação, abastecimento de água, esgotamento sanitário, energia elétrica, sistema de comunicação e transporte. Se você tem uma situação onde a infraestrutura é precária, a dificuldade desse país de continuar avançando, de manter o seu nível de competitividade interna no campo interno é bastante desvantajosa e é bastante desfavorável. Em 2007, o governo federal lançou o Programa de Aceleração do Crescimento. Até o ano que vem, o PAC deve investir 500 bilhões de reais em infraestrutura, nas áreas de transporte, energia, saneamento, habitação e recursos hídricos. Grande parte das obras públicas, seja do PAC ou não, é auditada pelo Tribunal de Contas da União, que elabora um relatório anual apontando aquelas com indícios de irregularidades. Esse balanço é apresentado ao Congresso Nacional. De acordo com o ministro Benjamin Zinler, as fiscalizações do tribunal buscam evitar desperdício de dinheiro público. Então verificamos se os preços cobrados pelas obras estão dentro da realidade de mercado e atuamos decisivamente nesse ponto. Em 2008, por exemplo, as nossas recomendações cautelares e as nossas determinações, eles permitiram uma economia de 2 bilhões e 800 milhões de reais ao Estado brasileiro. Isso só em função das nossas determinações no âmbito do sobrepreso. TCU. Fiscalização a serviço da sociedade. TCU. Fiscalização a serviço da sociedade.